Para esse molho você precisa de tomates muito maduros. Faça uma cruz nas pontas, coloco ele numa água fervendo, tiro a pele, abro ele, tiro a semente. Vou cortar uma cebola no meio, vou tirar a casca, vou limpar bem o alho, que eu vou usar ele inteiro assim. Aqui, como vocês viram antes, eu já tirei a pele e a semente do tomate, agora eu vou picar ele grosseiramente. Azeite. O louro, a cebola inteira, o alho inteiro, cenoura. Essa eu vou cortar bem fininha, porque eu quero que ela suma no meio do molho. Um dos meus segredos é o alho poró, que eu também vou cortar bem fininho. Vou acrescentar o alho, salsinha. Alecrim, tomilho, sálvia, manjericão. O bizu desse molho combo é uma alga marinha que vai salgar e temperar ainda mais nosso molho. E aí